Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos da minha vida! O que mais é possível? Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Bora começar essa terça-feira, bora começar com um puxão de energia pra destravar de uma vez por todas, toda a sua limitação financeira, meu amor. Então nós vamos começar hoje com tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos! Sejam todos e todas bem-vindas. Amores, o que mais é possível? Bora começar essa semana com tudo. E, gente, olha só, como posso ser mais feliz e grata. Tem tanta coisa linda, tanta coisa realmente que tá disponível pra nós. E, gente, pra quem não assistiu, nós tivemos uma live semana passada exatamente sobre isso. sobre a chave pra destravar de uma vez por todas a sua limitação financeira. E, realmente, foi algo muito incrível, muito lindo. E, gente, essa live teve milhares e milhares de acessos, tanto no Instagram, principalmente no YouTube. E é por isso que agora, como eu disse pra vocês semana passada, a gente vai começar a semana com tudo pra que a gente realmente pudesse criar um movimento financeiro diferente pra nossa vida. Então, amores, bora, bora, porque tem muita coisa linda, muita coisa que eu quero falar pra vocês também, tá? E, gente, olha só, se você caiu aqui, você não caiu aqui simplesmente por acaso, né? Sempre tem um presente. Então, se você tá aqui agora, nesse momento, saiba que provavelmente tem um presente grandioso pra você. Tem muita coisa disponível pra você agora que você sequer considerou, né? Então, se você tá escolhendo aí realmente mudar a sua vida financeira de uma vez por todas, bora começar e o que mais é possível. Amores, falem pra mim, como é que tá o som pra vocês? Porque tem um somzinho, um mantra que tá tocando aqui. Então, falem pra mim se tá legal, se tá muito alto, se tá baixo. Como que tá isso pra você? Ai, Dani, maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Irene, maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia. E olha só, meus amores, a live hoje vai ser só pelo Instagram, porque depois eu subo ela pro YouTube, tá? Então, sejam todos e todas bem-vindas. Só por hoje eu não vou jogar isso aí, maravilhosa, linda, linda. Amores, então bora lá, tem muita coisa linda. Gente, pra quem não me conhece, eu sei que tem muitas pessoas que chegam aqui diariamente. Meu nome é Juanita, né? Todo mundo me chama de Rô, porque esse nome é muito comprido, como pode melhorar? Para de ser louca, minha mãe colocou esse nome. Gente, eu sou facilitadora de consciência, sou advogada, também sou uma das facilitadoras certificadas do AXIS aqui no Brasil, facilitadora também de uma especialidade do AXIS, né? De negócios e dinheiro, então, como pode melhorar ainda mais, o que mais tá disponível. E olha só, gente, se você caiu aqui nessa live, pode ter certeza que tem um presente grandiosíssimo aqui pra você. Então, se você conhece também, gente, alguém que tá com a vida financeira travada, mesmo que essa pessoa nunca tenha escutado falar nada do AXIS, não conheça, não conhece e não conheça as ferramentas, né? Nunca tenha feito nenhum curso, já encaminha essa live pra essa pessoa, pra que essa pessoa possa realmente ser presenteada, né? E ser presenteada, gente, é aquele espaço que eu falo que é um dos espaços mais gostosos na vida, né? O quanto que a gente não se permite, muitas vezes, ser presenteado, né? E quantas e quantas vezes a gente é presenteado e aquilo muda toda a nossa energia. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes você nem tá ali, né, sabendo que vai receber um presente e, de repente, aquilo é uma surpresa tão grande pra você e aquilo muda todo o seu universo, muda todas as moléculas e energia da sua vida, né? Então, se você tá aqui agora e você conhece uma pessoa que você gosta muito ou que, de repente, te vem na cabeça agora, perceba de presentear essa pessoa, né? Pra ela começar o dia dela recebendo essa live. E muitas vezes, pode ser que ela não vai assistir agora, mas pode ser que depois, num momento, né, ela vai assistir. Talvez ela vai reconhecer o presente que ela é. Porque a pessoa que for receber essa live, ela vai estar me escutando e ela vai saber que ela está recebendo essa live porque ela é um presente. Ela é um presente pra esse planeta, é um presente pra esse universo. E muito mais do que isso, né, quando você se permite ser presenteado e quando você presenteia alguém, a gente entra naquela energia de generosidade de espírito. E a energia, gente, de generosidade de espírito é uma das energias que mais cria dinheiro, que mais faz com que o seu receber com o dinheiro aumente mais e mais, né? Então, se você conhece alguém aí que você gostaria de presentear, já comece a encaminhar essa live pra que essa pessoa receba, né, esse presente. E, gente, só pra trazer pra vocês... Ai, bom dia de Portugal, que mais é possível. Muitas e muitas pessoas, gente, acessam as minhas lives e muitas e muitas pessoas acessam principalmente os meus puxões de energia, tá? E pra quem não sabe, gente, todas as minhas lives ficam salvas no YouTube, tá? Então, essa live de hoje, depois eu vou colocar ela lá no YouTube pra você, pra você acessar. E, gente, se vocês entrarem no YouTube, tem uma playlist lá só de puxões e nenhum puxão é igual ao outro, tá? É por isso que eu sempre incentivo vocês a fazerem sempre puxões diferentes, porque todos os puxões, eles vão contribuir de uma forma diferente pra você, pra que você crie muito mais, tá? E uma coisa bem legal que eu quero trazer pra vocês, gente, se vocês tirarem um minutinho e lerem os depoimentos, os comentários dessa playlist de puxão de energia, o que tem de pessoas que atualizam muita coisa durante o puxão, depois do puxão. Então, meu amor, um puxão de energia nunca é só um puxão de energia. E eu tenho certeza que todos os puxões que eu faço realmente contribuem muito e têm contribuído muito na vida de milhares de pessoas, principalmente quando a gente fala de dinheiro, que eu recebo de depoimento de piques, de presentes. O último, vocês viram aí que a pessoa atualizou quase 60 mil reais, apareceu na conta dela. Então, meu amor, o que mais é possível. Bom dia, bom dia, bom dia. Amores, bora começar, tá? E antes de eu trazer sobre fazer o puxão mesmo com vocês, só quero trazer duas informações que as pessoas sempre me perguntam. Gente, os puxões de energia, que é o famoso fluxo de energia, é um tema que a gente trabalha mais profundamente no fundamento, tá? E pra quem não sabe, gente, não existe uma forma, estrutura correta de você fazer. Não tem isso. Porém, uma das coisas que vocês mais vão encontrar em todas as classes do AXS, em todos os livros do Gary, do Day e da Simone, são sobre os fluxos, né? Todos os livros falam sobre os fluxos. O quanto os fluxos realmente, eles nos permitem atualizar muita coisa na nossa vida e manifestar muita coisa também, tá? Então, se você é uma pessoa que ainda não tem essa comunhão de fazer fluxo na sua vida, começa a fazer perguntas, começa a perceber, né? O que tá certo sobre talvez você não tá presente com isso, com essa informação. Eu sou uma pessoa, gente, que toda a minha vida eu atualizo muitas e muitas coisas com fluxo de energia, tá? Então, de dois em dois dias normalmente eu faço. Você pode fazer todo dia, você pode fazer quantas vezes você quiser. Se você quiser fazer uma vez por semana, dois em dois dias, o jeito que funcionar pra você, que for leve pra você, ok? E uma coisa que eu quero trazer pra vocês também, gente, tem muitas pessoas que me relatam que dormem durante o fluxo. Gente, tá tudo bem, recebe, né? Uma das coisas que não te permite atualizar aquilo que você escolhe pra sua vida é porque você ainda tá tendo o ponto de vista da forma que você recebe as coisas na sua vida. Se você começar a destruir e descriar todos os pontos de vista que você tem, até da forma que você recebe, da forma que as coisas aparecem e da forma que você realmente se movimenta pra receber, você pode ter certeza que você vai receber muito mais e muito mais daquilo você vai ter na sua vida. Então, meu amor, se você dormir durante esse fluxo de hoje, tá tudo bem, não quer dizer que você não recebeu. Simplesmente era a forma que você requeria pra que, inclusive, você recebesse muito mais, tá? Então, não se culpe por isso mesmo, porque a culpa é o implante de extrator que serve pra te distrair, ok? Então, para de ser louca e bora começar. Bora começar com tudo isso. E, gente, uma das coisas que as pessoas também perguntam, Rô, no fluxo pode música ou não pode? Meu amor, no seu fluxo você pode tudo, tá? O que a gente fala que não pode música é durante as barras de átice e processos corporais de átice. Nós não estamos correndo barras aqui. Então, para de ser louca! A gente tá simplesmente movimentando energia, ok? Então, o que mais é possível e como pode melhorar? Amores, olha só. Nós vamos fazer o fluxo aqui, tá? Se permitam, relaxem, né? Que esse, inclusive, vai ser um puxão pra isso mesmo, né? Relaxem, se permitem. E quantos presentes você pode receber a partir da sua escolha de estar aqui sentado comigo agora? Quantas mágicas e quantas possibilidades estão disponíveis pra você a partir desse movimento de estar aqui escolhendo estar aqui agora? E muitas pessoas chegam até mim e falam assim, Rô, tem coisas na minha vida que eu olho que é impossível mudar. Quando você já decreta que algo é impossível na sua vida, é muito, realmente muito difícil você mudar aquilo. E eu quero trazer uma consciência pra vocês, gente, que me veio ontem. Ontem eu fui numa padaria com uma aluna minha lá em Fortaleza e a gente subiu de elevador, porque a padaria era em cima de um supermercado. E a gente subiu de elevador e quando eu desci, nós descemos de escada. E enquanto a gente tava descendo a escada, eu virei pra ela e falei assim, Vamos de escada, porque descer é muito mais fácil do que subir. E isso me veio uma consciência pra trazer pra vocês, pra gente abrir esse puxão de energia hoje. Descer é muito mais fácil do que subir, sim. Porque subir dá muito mais trabalho. É muito mais esforço. E é por isso que as pessoas estão muito mais acostumadas a descer do que subir. Porque quando elas sobem, muitas vezes elas vão subir, bater a cabeça e como é muito difícil e com muito esforço, elas descem muito mais rápido. Porque, claro, a descida é muito mais fácil do que a subida. E aí, eu te digo, nem sempre o que é mais fácil é o que vai te levar a subir. Nem sempre o que é mais fácil é o que vai te levar ao topo. Porém, se você estiver disposta a subir, pode ter certeza que sim. Talvez vai ser mais difícil. Sim, talvez vai ser um pouco mais de esforço. Porém, se você estiver com esse propósito, com esse alvo, você chega lá. Então, meus amores, não é porque a descida é mais fácil que ela vai te levar ao topo. E ela vai te levar a subir. Então, continue subindo. Independente de onde você está na sua vida. Ok? Bora começar, então, de uma vez por todas esse puxão maravilhoso? Então, fiquem com essa consciência. E se você estiver descendo, e porque está muito mais fácil, comece a perceber o quanto que você está comprando, que fácil quer dizer que você vai chegar lá. Não. Facilidade não quer dizer que é fácil, porque o fácil é uma conclusão. Não necessariamente você buscar facilidade, você vai ter facilidade e você vai subir. Porém, se você buscar felicidade, a facilidade vem e provavelmente você sobe. Então, meus amores, o que mais é possível? Ai, maravilhosa. Meu mundo já mudou depois do fundamento. Gente, falando nisso, olha só, pessoal do norte do Brasil. Estou chegando. Teresina, estou chegando. Você que é do norte, que escolhe fazer um fundamento comigo, meu amor, aproveite. Porque não vou voltar tão cedo para o norte, tá? Então, eu chego quinta-feira com o fundamento e fico até domingo. Então, o que mais é possível? Bora começar, amores? Bora começar com esse puxão de energia para destravar de uma vez por todas as suas limitações financeiras. Então, gente, se coloquem aí numa posição que você perceba que vai ser confortável para você, que você não vai se distrair. Ou, se você estiver fazendo alguma coisa, está tudo bem. Lembra que eu falei? Não crie ponto de vista sobre a forma que você vai receber. Simplesmente receba. É a forma que você recém nesse momento, ok? Então, meus amores. Eu vou convidar vocês agora, nesse momento, a simplesmente se colocarem, se você puder, numa posição confortável. Se você quiser deitar, está tudo bem. Se você simplesmente quiser ficar sentado, também está tudo bem. Se você estiver, nesse momento, indo trabalhar ou fazendo qualquer coisa, está tudo bem. A sua escolha de estar aqui já está movimentando metade de tudo aquilo que você escolhe mudar, ok? Então, eu vou convidar vocês agora, nesse momento, vamos baixar toda essa adrenalina, né? Então, faz uma inspiração profunda. Solta, solta, isso. Faz outra inspiração profunda. Solta, isso. Mais outra inspiração profunda. Solta, isso. E baixa agora todas as barreiras, todas as barreiras e muros. Vai imaginando na sua frente aí o muro descendo. O muro realmente que não te permite estar presente com esse fluxo, com esse puxão. O muro, muitas vezes, que você cria achando que vai se proteger. O muro, muitas vezes, que você cria achando que, de repente, é o correto. Então, imagina na sua frente agora o muro descendo. Descendo, descendo. E você aparecendo. Você conseguindo enxergar o outro lado. E o outro lado conseguindo enxergar você também. Isso. Então, vai baixando todas as paredes e muros. Isso. Baixando as barreiras. Baixando muros e barreiras. Isso. Muito bem. Eu vou convidar você agora, nesse momento, a expandir comigo. Para que a gente possa liberar e girar as moléculas de tudo aquilo que está travando a sua vida financeira hoje. Então, traz agora tudo aquilo que está travando a sua vida financeira. As pré-ocupações que você coloca na sua mente. Os julgamentos. Os medos. As inseguranças. Traz tudo aquilo hoje que está realmente sendo um peso para você. Que você percebe que tem uma parcela aí. Que é isso que, muitas vezes, não te permite receber mais dinheiro na sua vida. Então, traz na sua frente agora tudo o que está te travando. Tudo o que está bloqueando você. E pode ser que não seja algo relacionado a dinheiro. Pode ser que tenha algo aí pesado no seu relacionamento. Pode ser que tenha algo pesado no seu trabalho. Pode ser que tenha algo pesado com alguma pessoa da sua família ou com alguma outra área da sua vida. E lembre-se que tudo o que está pesado é uma mentira. E a mentira te impede de receber. Receber o fluxo da riqueza, da prosperidade, da abundância. Isso. Então, traz todo esse peso agora. E eu vou convidar você a fazer um exercício que a gente chama, que é o exercício de expansão. Então, comece agora a expandir isso além de você. Imagina todo esse peso na forma de uma energia. Então, comece a expandir isso além do seu corpo. E se vai respirando devagar. Inspira, solta. E vai expandindo agora todo esse peso que limita a sua situação financeira. Para toda a sala que você está. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Expande mais. Expande, expande, expande. Isso. Expande agora todo esse peso além da sua sala. Expande esse peso agora para todo o seu bairro. Expande mais, expande mais. Expande, 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 expande. Isso. Expande agora todo esse peso além da sua cidade. E vai expandindo, 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 inspirando, soltando. Expande agora todo esse peso além do seu estado. Expande, 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 expande. Isso. E vai expandindo agora todo esse peso além do seu país. Expande, 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 expande mais. Expande, expande. Expande agora todo esse peso além do continente. Então expande, 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 expande. Isso. Expande agora isso além do planeta. Expande mais, expande, 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 expande. Expande agora isso além do universo. Além de todas as galáxias, dimensões. Expande, 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 expande. Expande agora tudo isso além do tempo e espaço. De todo o passado, de todo o presente, de todo o futuro. Expande, 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 expande. Isso. Faz uma expiração profunda. Solta. Isso. E você vai perceber que aquele peso, ele simplesmente foi embora. Porque quando você torna algo muito maior, a mentira vai embora, o peso vai embora. E de lá, de onde você expandiu, olha para o seu corpo agora. E você vai começar a pedir para as moléculas, para as moléculas do seu corpo responsáveis por toda a sua situação financeira. Para que elas possam agora, para que elas possam agora se engajar com todo o seu DNA, com todo o seu RNA, com todas as células responsáveis do seu corpo. E nós vamos pedir agora, para que a Terra possa contribuir com você, emanando e fluindo energia, para que você possa receber toda a energia da Terra. Para que a Terra possa limpar em você, liberar de você, das suas células, tudo aquilo que veio dos seus pais, dos seus ancestrais. Toda e qualquer escassez, julgamento, tudo aquilo que impede você de mudar essa realidade financeira. Sim. Deixa a Terra contribuir com o seu corpo. Vai percebendo essa energia que vem do topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo até a sola dos seus pés. E vamos pedir para que todas as moléculas girem agora. Então, gira uma molécula. Gira outra molécula. Gira mais uma molécula. E mais uma. E mais uma. Todas as moléculas do seu corpo. Responsáveis pela sua realidade financeira. Pelo seu receber. Girem. Gira mais uma molécula. E mais uma. 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 Isso. E deixe que todas as moléculas agora comecem a girar. Enquanto realmente a gente vai fazer o nosso fluxo. Porque agora você realmente está presente e disposta e disposto a receber do universo. Quando você não tem muros e barreiras e nenhum peso. Esse é o seu maior receber. Então, imagina na sua frente agora uma bolha de energia. Uma bola de energia. Isso. E coloque você. Coloque você aí dentro. E muito mais do que colocar você. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse obter qualquer coisa com esse fluxo financeiro agora. Se você pudesse obter qualquer coisa com esse puxão de energia. O que seria? Vamos muito além de destravar a sua vida financeira aqui. Muitas vezes, aquilo que você mais escolhe pode não ser somente o dinheiro. Então, como seria você se permitir a receber muito mais? E como seria uma realidade financeira grandiosa para você? Lembre-se. O universo, ele não tem limitações. No universo, tudo é possível. E tudo está disponível. Então, qual é a realidade financeira que você escolhe para você? Se nada fosse impossível. Como você estaria daqui um mês, um ano, cinco anos. Com essa realidade financeira agora. Quais são os seus projetos? Quais são as possibilidades? Como seria a sua sensação de vida? Como seria a sua vida? Quantos sorrisos? Quantos lugares? Quantos presentes? Quantas mágicas? Isso. E o que mais é possível? Então, vai trazendo isso. Se tudo já fosse realizado, como você estaria? Traz essa sensação para você. Traz isso para as suas células. Traz isso para todo o seu corpo. Deixe o seu corpo experimentar as sensações de como seria se isso já fosse a sua realidade. Ok? E eu vou convidar você agora a começar a puxar uma energia que vem de todos os cantos do universo. E como faz isso? Não tem como. Simplesmente só puxa. Então, comece a puxar uma energia que vem de todos os cantos do universo. Recebe da contribuição de todo o universo. Recebe a contribuição também, não só do universo, mas além de todas as dimensões e realidades. De todo o seu passado. Recebe a contribuição agora da energia do futuro. Deixe o futuro contribuir com você. Esse futuro grandioso, financeiro que você escolhe para você. Então, comece a puxar uma energia que vem de todos os cantos do universo. Puxe a energia agora de todos os planetas que possam existir e que ainda vão existir. De todas as constelações, de todas as estrelas, de todos os seres que existem nesse planeta. Que possam ser uma contribuição para você. Deixe todo mundo contribuir. Deixe a terra contribuir com você. Chame pelos elementais da criação, todos os elementais da criação, dos elementais da consciência. Que possam contribuir agora comigo. Eu convido vocês. Todas as entidades também, todos os seres de luz que possam contribuir com você. Permite que eles contribuam agora com você. E todos os seres que você sequer imaginou que possam existir nessa realidade. Comece a puxar toda essa energia. Permita também que toda a energia de pessoas, de instituições, que tenham muito dinheiro, que tenham muita riqueza. Que tenham aquela prosperidade contínua, constante, abundância. Tudo aquilo que possa ser uma contribuição para mais riqueza, mais dinheiro, para mais prosperidade, para mais abundância. Deixa tudo isso chegar até a sua bolha de energia agora. E vai puxando e puxar mais. Puxa, 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 puxa. E pede também agora todo o ouro. Toda a energia do ouro, dos diamantes, das pratas. Toda a energia de todas as pedras preciosas. E pede também todo o dinheiro que você possa ter deixado em alguma vida para que também contribuam para vir para você agora e para o seu futuro. Peça também para que o dinheiro, a energia do dinheiro contribua com você. Então vai puxando, vai puxando, puxa mais. Puxa, 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 puxa. Enquanto você vai fazendo esse puxão, vai sorrindo, vai recebê-lo, se abre para receber. O que você requer para que você receba tudo isso com total facilidade, alegria e glória? Quem ou o que pode ser uma contribuição para mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância na sua vida? Em todos os lugares onde você não está se permitindo receber com total facilidade, destrói, descria tudo isso. E vai puxando e puxa mais, puxa mais. Puxa, 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 puxa. E tudo que não te permite ter total relaxamento com esse puxão de energia. Tudo que não te permite ter total relaxamento com a sua realidade financeira atual. Com a sua realidade financeira futura. Destrói, descria. E vai se permitindo receber. Enquanto você vai puxando tudo isso, vai se perguntando. O que você requer para que eu receba mais? O que você requer para que eu relaxe mais? O que você requer para que muito dinheiro apareça na minha vida? O que você requer para que eu atualize uma realidade financeira grandiosa e contínua? O que você requer para que eu seja o convite para mágicas e possibilidades? Para muito dinheiro, para muita abundância, para muita prosperidade, para muita riqueza. Universo, como eu posso ser mais feliz e grata? Universo, como eu posso receber mais? Universo, quantas mágicas eu posso receber aqui e agora? Universo, quantos milagres eu posso receber aqui e agora? Eu escolho mais dinheiro. Eu escolho a minha realidade financeira grandiosa aqui e agora. Eu escolho o meu salto financeiro grandioso aqui e agora. E vai puxando, puxando mais. Puxa, 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 puxa. E vai inspirando, soltando. E vai puxando, vai puxando. E vai trazendo toda aquela energia que já está presente no seu corpo. As suas moléculas já estão girando. E permita agora que todos os elementais da criação também contribuam com você para essa realidade financeira grandiosa agora. Que está simplesmente se abrindo. Se abrindo para mais. Para receber mais. Para ter mais. E puxa, puxa, puxa mais, puxa mais, puxa mais. Isso. Deixa tudo isso vir para você. Isso. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. E deixa vir, e deixa vir. E só repete comigo agora. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu escolho uma realidade financeira com facilidade, alegria e glória. Eu escolho uma realidade financeira grandiosa com facilidade, alegria e glória. Eu escolho uma realidade financeira com facilidade, alegria e glória. Eu escolho uma realidade financeira com facilidade, alegria e glória. Eu escolho uma realidade financeira com facilidade e glória. Uma realidade financeira grandiosa aqui agora, por favor. Universo, mais dinheiro agora, por favor. Universo, mais dinheiro agora. Mais dinheiro e mais dinheiro. Universo, mais dinheiro, mais dinheiro, mais riqueza, mais riqueza. mais prosperidade, mais possibilidades mais escolhas mais facilidade mais facilidade universo mais felicidade universo mais abundância mais abundância e puxa, puxa, puxa mais puxa, puxa mais um pouquinho e vai puxando, e vai puxando e vai puxando e puxa, puxa, puxa isso 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 e continua puxando mais energia e vai puxando de todos os lugares de todas as entidades, seres de luz de tudo que você jamais imaginou deixa tudo isso vir pra você, porque tudo isso já é seu se permita receber o que se requer pra que eu receba muito mais o que se requer pra que eu atualize muito mais o que se requer pra que eu manifeste muito mais e puxa, puxa puxa, 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 puxa isso isso e eu vou convidar você agora nesse momento que agora que seu coração abriu se expandiu comece a imaginar comece a perceber pequenas gotas de luz pequenos gotejamentos de energia que vão sair da sua bolha de energia que vão sair de você e vão se conectando a tudo e a todos a todas as dimensões e realidades a todo o universo a todos os planetas constelações estrelas a todos os seres a todas as pessoas a tudo que foi uma contribuição que contribuiu te mandando energia que contribuiu com você nesse fluxo permita que você vai e vai deixando pequenos gotejamentos de energia em cada ser em cada planeta em cada universo em cada dimensão em cada realidade então você continua puxando energia e pequenos gotejamentos agora se conectam a esses lugares você puxa e deixa pequenos gotejamentos agora se conectarem e isso você vai tornar agora um fluxo e permita esse fluxo agora vai olhando pra esse fluxo e vai repetindo pra você o meu salto financeiro agora o meu salto financeiro é agora o meu salto financeiro é agora o dinheiro vem pra mim com total facilidade alegria e glória o dinheiro vem pra mim com total facilidade alegria e glória o dinheiro vem pra mim com total facilidade alegria e glória isso e agora o seu fluxo ele vai ser equalizado então da mesma quantidade de energia que você puxa você solta você puxa e você solta isso e você vai dar o comando para que esse fluxo continue até que tudo isso se atualize na sua vida com total facilidade, alegria e glória e peça para o seu corpo agora corpo, puxe todo esse fluxo para nós através de cada poro do nosso corpo através de cada célula e o corpo, o que se requer para que nós possamos ser a partir de agora 24 horas por dia desse fluxo o que se requer para que nós possamos ser 24 horas por dia dessa frequência desse fluxo em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo corpo, qual é o próximo passo agora? qual é o próximo movimento? corpo atualiza corpo atualiza corpo atualiza corpo atualiza isso faz uma inspiração profunda solta isso dá um sorriso isso e como seria agora? você está presente você está presente você está presente para perceber para saber para ser e receber toda uma realidade financeira grandiosa que foi atualizada agora em toda a sua vida e o que mais é possível? amores da minha vida no seu momento no seu momento você se mexe vai mexer no seu corpo devagar isso isso e lembre-se você é a fonte então perceba de fazer esses fluxos esse fluxo né sempre o máximo de vezes que você escolher para que você possa cada vez mais dar continuidade nele e quantas mágicas quantos milagres você vai receber a partir desse fluxo agora fique atento porque elas estão chegando e elas já estão aí ok? amores gratidão beijo no coração de vocês amo vocês o que mais é possível hoje segundo dia do clube do livro como se tornar dinheiro inclusive e essa semana eu chego em Teresina e semana que vem Rio de Janeiro eu estou chegando meu amor então para de ser louca e bora para o fundamento para a gente de uma vez por todas começar a criar muito mais para as nossas vidas amores amo vocês e olha só gente o que mais é possível que você sequer considerou lembre-se pergunte faça perguntas e esteja disposta para receber as mágicas e as possibilidades primeiro você pergunta e depois fique disposta a receber a contribuição do universo para de ficar definindo e concluindo faça perguntas peças e receberás amores o que mais é possível cadê minhas milionárias agora atualizando esse dinheiro que vai começar a chegar de todas as formas para vocês amores um beijo no coração de vocês e bora 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 tchau 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 tchau